Oi gente, hoje eu ganhei esse, hoje minha mãe ganhou esse ovo da Wanda, Wanda eu te amo, obrigada Wanda, mamãe falou, mamãe mandou um beijão pra você bem grande, então ele é de 200 quilos, vamos lá, vou abrir pra mamãe, peraí, vamos ver se a chocolate tem um copo preto, vamos ver, gente, eu voltei, agora eu vou abrir, o ovo eu vou pegar, olha, ele veio tudo embalado, vamos ver, olha gente, ele é branco, e uma parte preta, quer ver, mamãe, ele é dois, ele é duas partes, olha, uau, 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 olha, olha, quer ver, tem outra parte, tem outra parte, Olha gente, as duas partes, eu vou comer isso daqui, hum, muito bom, espero que vocês tenham gostado, e clica no canal.